Oi, querida. Bonita ou Taylon? Não, véi. Não acredito, cara. Que Bonita e Taylon, mano. Que que eu jogo, gente? A lua vai se erguer. E a noite será eterna. Gente, eu vou fazer um coraçãozinho pra vocês, ó. Boas festas! Assistiria uma nave de pau, velho? Quantos aportaram a coroa antes de mim? Um presente. Diabo chato, velho. Tchau! Prazer. Diana Mídia é broken, cara. Não siga a estrela falsa. Não siga a estrela falsa. Um outro, obrigado. Obrigado. O TF tá muito broken mesmo. O TF tá bizarro de roubar a lua. Tá dando IK esse viado, mano. Tô esperando o Ignatio pra dar win. Ele não pega essa catapa, menino. Que é, mano? Ele pegou. Eu errei o quê? Não quis... Não quis daivar. Ele vai ficar na torre agora. Foda-se. Tô ali no bote. Ui! Foi clean. Meu Deus. Calma, me ajuda. Calma, 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 calma. Meu Deus. Tá, tá bom. Nossa, que... Ela levou, cara. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, que merda. Eu lutei só na Soraka, velho. Mas ela tinha tudo também, velho. Eu ia gastar só um combo na Soraka. Só que ela tinha tudo. Meu bote tava estompando. Pra ser que ela não teria nada. Tome afinidade com a lua. Mas não é certo o quê. Não sou abençoado. Estou no verbo. Como se esconde? Ah! Vixi. Nossa, ele flashou Que merda Ai, todo mundo tem flash, mano Faltou o querido farmando, né Prazer Ai, joga muito, como pode? A humildade não precisa nem falar Porque exparece no meu rosto Não tem como, eu sou o melhor do mundo Pô, se enxerga, patroa Meu Deus, tá quentando em vezguíssima Cara, é a skin nova 2i, velho É muito linda Piadinhos de merda Subiu Vamos, então A aurora não espera por ninguém Um burro barato, portear a fome Um burro barato, portear a fome Ai, você sabe? Um burro barato, portear a fome Um burro barato, portear a fome Parabéns Dois, três Sinto muito Midgap E como vai fazer? Todos nós percorremos uma estrada Ele tem que andar de puta, ele tá AD Isso é outra coisa legal Das mundas não darem mais tipo armadura RCC mágica, é que tipo, eu pego vida E é isso, mano Apenas justo Nossa Agora que ele morra Ai Nice Subiu Não vai não, amor Vai sim Deixa quente Ô carmafia da puta, velho Correu A carma levou o que, cara? Era só ela não levar que eu tava vivasso, mano Agora eu acho que a gente tem que forçar o Barão, né? O Jarvan sempre fica do lado oposto da porra Que ele tem que estar no caso Ele tem DP e tá do lado do Barão Aí eu sento aqui no bot Caralho Caralho É muito fofo o Zac ficando pequenininho, velho Queria que roubassem Ai, se roubaram Porque ele roubou meu parvo, né? O Inverno é diferente Você também Agora que ele me ult, velho Caralho 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 Ai Laura Caralho iel Tchau! Falou! Eita, tchau sim. Oh, calma, me dá escudo! Ela soltou minha mão, cara. Esses ataques estão dando crítico, é a chama sombria. Dando mágico dá acerto crítico. Com menos, a gente tem se corrigido. Prazer. Isso é uma dificuldade, matar a Mulder Kizer. Eu tô, tipo, três níveis na frente dele, mano. Tem uns campeões que são apenas superiores, velho. Mas tá doido. Meu Deus. Dê o DS Underscores. E esse justo e subscríbete por dez meses. Tchau. Subiu! Dois! 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 Carma, me ajuda, mulher! Eu amo o outro, obrigado! Nice! Beleza! Mano, sabe uma coisa estranha, velho? É, tipo, por que que alguém escolheria o cajado do vazio no lugar de Crypto Flora? Tipo assim, a diferença é de dez de poder de habilidade e triplo de penetração. Mas a Crypto Flora da aceleração, tu se cura e cura o time inteiro quando tu mata, mano. Não tem comparação. Obrigado, Dutsch, pelas dez meses, cara. Muito obrigado, Dutsch. Bem-vindo de volta. Ah, não. Foi quase, 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 quase. Eu queria muito um triplo assim. Caguei, velho. Passei vergonha. Mas carreguei esses deitentes, por isso. Fing, para. Para, 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 para. Fing. Ela vai destruir a cadeira, velho. Ela quer muito destruir essa cadeira, mano. Ela vai destruir a cadeira, velho.